Bom dia, bom dia. Bom dia, o pessoal de casa, o pessoal presencial. 4 de novembro, quinta-feira, nossa aula de matemática, nós vamos continuar fazendo atividade do livro referente ao conteúdo do nosso teste. Obrigada. Obrigada. Aí, agora, nós vamos dar continuidade aqui ao conteúdo. Vou escrever mais uma vez o conteúdo do teste, quem não copiou, copiando. Vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui para vocês. Só confere para mim, a letra C, nós já fizemos a correção da número 3? A letra C é a... Letra E, né? É. Deixa eu abrir aqui, peraí. Ok. Estou abrindo aqui. Então, aqui, olha só, A e a D nós já fizemos. A, B também. Vamos fazer a letra E, C e F, tá? São inequações que é o conteúdo do nosso teste, né? Como eu falei para vocês, a inequação, ela não tem um valor único. Inclusive, nós já fizemos a primeira revisão referente a esse conteúdo. Na segunda-feira, nós faremos a segunda-feira, nós faremos a revisão 2, tá? Se hoje tem um tempinho, a gente até começa outra revisão no caderno hoje. Mas, mas acredito que não dê tempo, tá? Então, vamos lá. Na letra E, como eu tenho o número antes do parênteses, eu preciso, ó, fazer a distributiva. Distributiva é uma propriedade da multiplicação. Então, 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 1, 2, menor do que 3. Letra para um lado, número para o outro. Oi? Já vou falar. 2x é menor do que 1. x tem que ser menor do que 1 sobre 2. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5, né? Aí, aqui, eu não sei se eu já tinha escrito para vocês, a própria questão está pedindo três números inteiros que satisfaçam cada uma delas. Na letra A, é x maior do que 4. Então, eu vou colocar aqui de vermelho, três números que são maiores do que 4. Exemplo, 5, 6 e 7. Só isso. Na letra D, o x é menor que 4 dividido para 5. 4 dividido para 5, dá 0,8. 3 números menores do que 0,8. O 0, menos 1 e menos 2. Para a letra D, o x é maior do que menos 3. Então, maior do que menos 3, eu tenho o menos 2, o menos 1 e o 0. Que é os números negativos ao contrário. Aqui, eu quero três números. Menor do que 0,5. Menor do que 0,5. 0, menos 1 e menos 2. Entenderam? Menor ou igual? Menor do que 0,5. Fá. Menor do que 0,5. Menor do que 0,5. Aí, eu não sei se... Eu vou fazer 6 de 3. O MMC divide pelos de baixo e o resultado que der, você multiplica pelos de cima. Não, 6 dividido para 3, dá 2. É sempre o MMC dividido pelo de baixo. O MMC fica em cima, na divisão. Nada. Esse aqui é menor? Menor ou igual? Então, menor, não seria menor do 4? Cadê o que eu estou fazendo? A letra C? Eu não vou fazer agora. Não, mas eu vou fazer 3, não. Não, só esses 3. Aqui ficou x menor ou igual a 4. Então, pode ser o 4, o 3 e o 2. Porque pode ser menor ou igual. Na letra C, a gente resolvendo, para quem não havia copiado, letra para um lado, número para o outro, vai ficar assim. Agora, vai ficar 2x menor do que 8. x é menor do que 8, dividido para 2. x é menor ou igual a 4. Vou só consertar o sinalzinho aqui do meio. Oi. Oi. Pode. A F. E o MMC é igual a 6. Porque tem fração, né? O que a gente faz com o MMC? A gente divide pelo de baixo e o resultado a gente multiplica pelo de cima. Cinco minutinhos aí para tentar fazer a letra F enquanto eu faço a chamada. Qualquer pergunta é só falar. Está para onde? Oi. Você decidiu? Eu não tenho a palavra. Então, é... Fala. É maior do que 1,2 Não, tem que ser número inteiro Sem vírgula, maior do que 1,22 Não pode ser número inteiro Sem vírgula Sem vírgula Sem vírgula Sem vírgula Sem vírgula Sem vírgula E aí, eu não tava fazendo errado, vocês vão lá e vão fazer também. Não, se ele passou e não falou nada... Tudo bem, mas se falar, você vira, sim. Francis, eu acertei. Agora? Aí, a gente pegou a bola aí. Olha só, Ana Carolina. Presente. Ela? Tá presente. Brian? Tá presente. Bruna, eu não aguento a cadeirinha direito e esse menino também. Um só, faz a... Fica direitinho, grato pra frente. Bora. Bruna? Eu. Brian, tá aí? Desculpa, não ouvi que eu tava chamando a atenção. Tá presente. Ok. Camille, Farol, presente, Daniel, Eduardo, Emanuel, presente, Evelyn, Gabriela, Gabriela, tá aí? Evelyn respondeu no chat e Gabriela também. Ok, obrigada, Gabriela. Ok, obrigada, Isabela. Tá presente. Isaac, Júlia. Raul. Faltou. Caio. Laura, Leonardo, Lívia. Faltou. Lorena, Lucas. Lorena, tá presente. Maria Clara. Miguel Francisco. Tá presente. Miguel Vieira, Pedro. Tainá. Faltou. Olha, Tainá tá faltando muito, avisa ela, hein, gente. Yasmin Rocha. Respondeu no chat. Viveiros e Angelina. Angelina tá presente. Não sei se é 50%, né, Ana. 50% do total. Se são 200 no ano. Se ela tiver 100... Na verdade, acho que é 60. É, sim. É, mas se ela falta num dia, no outro ela... Você é solano, então, você falta em 4 matéria. É mais de 6,5, né, Ana. Não é matéria, é por matéria. É por matéria. Ela foi reprovada na matéria, que ela faltou. Sim, faz assim. Tem que fazer dependência. Foi a classe. Não, mas parece... Não, esse ano, não. Mas, geralmente, se precisar, sim. Aí, aqui, ó. Não, na verdade, esse mês ela tá com bastante falta. Mas, nos outros, ela tava vindo. É, outubro que ela faltou bastante. Não, ela faltou alguns. Mas, outubro, ela faltou quase outubro todo. Vamos lá? Agora, achamos o MMC6. 6 dividido para 2, 3, 3 vezes x. Vou botar aqui, tá? 6 dividido para 6, 1, 1 vezes 7. 6 dividido para 6, 1, 1 vezes 1. 6 dividido para 3, 2, 2 vezes x. Vamos lá. Vou multiplicar os resultados de cima. Vai ficar 3x mais 7. É maior que 1 menos 2x. Letra para um lado e número para o outro, tá? Então, eu tenho 5x, é maior do que... Menos 6, né? x é maior do que menos 6 dividido para 5. Verdade. 6 dividido para 5, vai ficar menos 1,2. Tem que ter 3 números maiores do que menos 1,2. Então, menos 1, 0 e 1. 6 dividido para 5, dá 1. 1 vezes 5, 5. Para 6, 1. Aí, vai botar o 0. 10 dividido para 5, 2. 2 vezes 5 que dá 10. Não é 5 vezes 5, não. É, na 4. Vou dar 2 minutinhos aí para poder copiar a correção para a gente fazer a número 4, tá? 5, 2, 3, 2, 1. 1. É 5 vezes 5. 5, 3, 2, 1. 5, 3, 2, 1. 6, 2, 1. considera o quadrado cuja medida do quadro seja x. Determine para quais valores o perímetro é maior ou igual a 12. Então, perímetro do quadrado, 4x, tem que ser maior ou igual a 12. Querido, maior ou igual, quer dizer, querido, 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 querido. Querido, 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 quer para 12 pessoas vamos lá então x é maior é igual a 12 dividido para 4 x é maior é igual a 3 bota ali o símbolozinho do maior ou igual tá então botando agora então o perímetro de um quadrado seja maior ou igual a 12 a medida do seu lado tem que ser maior ou igual a 3 2 minutinhos para copiar para a gente fazer a 135 sim poderia utilizar de 4 detalhes em um quadro 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 É... Conta de luz, contas de... Vários boletos. Vários credores. Posso que eu quebrei, hein? Vamos lá, gente. Página 135, todo mundo já corrigiu? Com certo, smartphone, é possível usar os... Calma aí. Quando terminar, avisa, Lucas. Obrigado. 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 Valor fixo de 50 centavos mais 12 centavos por ligação por minuto, tá? A operadora B já cobra 9 centavos por ligação mais 10 a cada minuto. Qual é o valor de uma ligação de 5 minutos da operadora A e da operadora B? Vamos fazer os cálculos. A operadora A é 5 centavos mais 12 centavos por minuto. O minuto custa... Foram 5 minutos, né? Já na operadora B, 9 centavos mais 10 centavos por minuto. Primeiro você tem que fazer a multiplicação, tá? Aqui, ó. A multiplicação do minuto para depois somar... Não pode somar antes de fazer a multiplicação, hein? Regrinha de expressão lá no terceiro ano. Terceiro ano já começa a fazer a expressãozinha. Subcrição, multiplicação, multiplicação... No sexto ano, no finalzinho do quinto, né? Vamos lá, gente. Três minutos aí para poder fazer o número 5. Vamos lá, gente. Tchau. 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 Vamos lá. Então, 0,05 mais... 0,60. Quanto que a pessoa pagou nessa ligação? 0,60 centavos. E na operadora verde? Nós temos 0,99 centavos, mais 0,50 centavos na ligação. E a pessoa pagou 0,59 centavos. Então, no caso de falar com 5 minutos, a operadora B é mais vantagem, porque o valor ficou em 0,59 centavos. Qual é o tempo de duração de uma ligação que custa 0,89 centavos? Vamos verificar. A operadora A é 0,05 centavos, mais 12 vezes X, porque eu não sei o tempo que ficou na ligação. Tem que ser igual a 0,89 centavos. Faz o cálculo aí para a gente saber. Quantos minutos a pessoa fica na operadora A? Na operadora B, a gente utiliza as informações vezes X igual a 89. Vamos lá. Só fazer letra para um lado, número para o outro para achar o X. 5 minutos para fazer. Primeiro você vai passar os 5 centavos para o outro lado. Sim, senhor. Ah, eu apaguei aqui sem querer. Espera aí. Ah, não apetei. Vou botar aqui novamente. lives. Ah, não apetei. Ah, não apetei. Ah, não apetei. Tem que fazer letra para um lado e o número para o outro aqui. Fazendo aí o cálculo, quatro minutinhos, o que houve Pedro? Preguiça? Tá passando mal? Ele faz o seu, Isaac, deixa ele fazer o dele, não tem problema, vai continuar sendo, cada um fazendo seu dever, você vai ser mais amigo dele se você ajudá-lo fisicolasticamente para ele ficar bem e fazer o dever. Daniel, tá fazendo? Vem aí para mim, Pedro, por favor. Daniel, você tá demais, desde fevereiro, hoje, semana passada. Semana retrasada. Ano passada. Ano passada. Você tá assim? Sim. Francis, eu não entendi. Oi, minutinhos, só a gente. Francis. 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 Oi, alguém falou alguma coisa? A gente tá chamando aqui o Matempão. Quem tá chamando? Carol. Carol. Oi, Carol. Fala. É porque tá muito baixo o volume aqui do álbum. É porque, então, em cima você colocou 0,12 vezes X. Embaixo você colocou 0,12 X. Eu não entendi isso, não. Aqui, a operadora A é 5 centavos mais 12 centavos por minuto. Aí, disse que a ligação deu 0,89 centavos. Aí, o 5 eu passei pra cá. E o 0,12, ele tá junto com o X. Aí, eu vou subtrair aqui. Vai ficar 0,12 X igual... 89 centavos menos 5 vai ficar 0,84 centavos. E aí, X é igual a 0,84 centavos dividido por 12 centavos. Aí, é só tirar a vírgula e resolver. Pra gente saber quantos minutos a pessoa ficou no telefone. Eu entendi. Pode tirar a vírgula e fazer normalmente. Como é que a pessoa faz 0,7 segundos? Isso. Leonardo já falou, 7 minutos, na verdade, né? Não. Não. O que é que, ó... 0,10 X, fala. Aí, ó, 0,80 centavos, né? 0,80 centavos dividido por 10 centavos. X é igual a 8 minutos. Continuamos com uma vantagem na operadora B. Pagando 0,89 centavos, na operadora B, você acaba falando um minuto a mais do que na operadora A. Ok. Três minutinhos pra copiar a correção com cálculo. Qualquer coisa é só me chamar aqui, tá, Carol? Tá bom, então. Mas o seu som realmente tá muito baixo, Francis. Oi? Tá bom, mas o seu som tá muito baixo. É, o de vocês também, eu tô quase colocando aqui... É, você pode falar pra gente ver que o som tá muito baixo e quem tá em casa não tá conseguindo me ouvir? Não, Francis, a gente tá conseguindo te ouvir, eu tô falando aqui... É, ele vai vir aqui pra ver se a gente consegue resolver. É, ele vai vir aqui. É, ele vai vir aqui. É, ele vai vir aqui. Eu vou falar aqui mais perto, porque o tio de hoje sai meio-dia. Não podemos resolver. Deixa eu ver aqui o volume. Vai ficar muito bom. É, já está no máximo. Deixa o nosso rapinho resolver as paradas. Eu fiz meu computador e ficou mais alto. Não, mas o problema é que a caixinha mesmo. Fala, Carol. Senta. Vamos lá, então. Já podemos ir para a letra C? Qual é o tempo máximo de duração que uma ligação pode ter para que o valor cobrado da operadora A não seja maior do que a operadora B? Então, eu vou pegar a minha expressãozinha aqui da A. Tem que ser menor ou igual o da B. Só resolver essa equação. Letra para um lado e número para o outro para a gente achar o X. O X é o tempo máximo que a pessoa tem que ficar na operadora A para que o valor da A não seja maior do que a B. Então, eu botei ali a operadora A tem que ser menor do que a operadora B. Faz aí para mim. Letra para um lado e número para o outro. O X é o tempo máximo que a gente achar a c? E o que a gente achar o X? Obrigado. Letra para um lado, primeiro para o outro. O que tem x fica desse lado, o 10 passa para cá menos, menor, aí fica 9 menos o 0,5. Aí vai resolver, né? Traçar o x. Como todos os números têm o mesmo número de casas decimais, pode até tirar vírgula para resolver se quiser. Só posso tirar vírgula nesse caso porque todos os números possuem a mesma quantidade de casas decimais. Maria, o que houve, abençoada? Está copiando? Está na letra C? Não. O que é isso, Isaac? O que você fez? Tchau, hein? Tchau, hein? Tchau, hein? Então, aqui, olha, eu vou ter 12 menos 10 vezes para 0,2. x tem que ser menor. Toda hora parece isso, né? Tem que ser menor. 9 tira 5, 4. Só dividir. X é menor. Não, ele foi almoçar, querido. Só depois, agora. Vou botar a continuação aqui do lado. Então, x tem que ser menor do que 2, tá? Para a pessoa poder pagar um valor menor do que na operadora B, ela tem que ficar até 2 minutos no telefone. Então, você pode escrever aí, ó. Até 2 minutos pela operadora A, ela paga um valor menor do que a B. Passou de 2 minutos, a vantagem é a operadora B. Ok? 3 minutinhos para copiar a correção, para a gente fazer o 6. Tchau, tchau. Não está funcionando. Não está funcionando. Não está funcionando. Por quê? Porque o Ema está preso. E o Chia? É uma coisa básica, Chia. Amor, não estou com tempo para isso agora. Eu acho que ele fica na internet a tarde toda vendo coisa de física e química e de ciências, né? Para poder ficar fazendo esses experimentos. Está muito cientista você. Parabéns. Está tranquilo. Amí? Vamos lá? Escreva uma situação para representar cada uma das sentenças. Eu vou escrever, tá? Três bolos. Deixa eu ver aqui, ó. Carmen. Espera aí. Espera aí. Eu te amo. Ela aqui, meu caro. Eu te amo. Aqui ela. Aqui ela bota pra mim. Tá vendo? Meu Deus, Camille. Carmen comprou três bolos para o lanche da tarde. Se ela pagou 50 reais e recebeu um troco de 14 reais, quanto custou cada bolo? Então, eu sei que 3x, que é o três vezes o valor do bolo. Mais 14 reais é igual a 50. E na B? Pietro comprou três canetas. Diferentes, né? Cada uma com o seu preço diferenciado. Tchau. 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 Qual é o valor máximo que ele pagou em cada caneta? Porque a caneta pode ter vários valores, né? Pode ter, por exemplo, uma caneta de 3 reais, outra de 7 reais, outra de 2 reais, mais baratinha, né? Não necessariamente aqui não especificou que as três canetas possuíam o mesmo valor. Qual é o valor máximo para ele ter comprado 3? Seria 5 reais. Em cima de 5 reais, cada uma das canetas não tem como. Porque ele só tinha 15 reais. Dois minutinhos para a gente passar para 156. Provavelmente, hoje nós vamos terminar as atividades propostas pelo livro. E semana que vem nós vamos fazer a revisão 2, né? Na segunda e na terça. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Senta, querido. Meninos aí, ó. Senta, por favor. Um minutinho pra terminar de copiar pra gente poder ir pra 136. Pessoal de casa quer falar alguma coisa? Olha. Leonardo. Vamos lá, então. Primeiro sete. Para cada balança, escreva uma inequação. Que represente a mediação realizada. Então, nessa primeira balança, nós temos o quê? 2A. 4. Em uma balança, quando tem equilíbrio, nós escrevemos uma equação. Uma balança em desequilíbrio é uma inequação. Então, eu tenho 2A, que é maior, porque o que está embaixo é o que é mais pesado, maior que 6. E aqui eu tenho 2B. Também é mais pesado, né? Maior que 4. E aqui eu tenho que 6 é mais pesado do que A mais B. E de cada caixa verde deve ser superior a quantos quilos? Ó, a caixa verde, se eu passar o 2 pra cá, 2 quilos. V tem que ser maior do que 4 dividido por 2. Então, V tem que ser maior do que 2 filhos. ou não tem que ser maior do que 1? Não tem que ser maior do que 1? Pois é maior que três. A lista da caixa verde pode ser dois e meio? Sim. Pode ser três ponto quatro? Não. Porque, olha só, se for três ponto quatro... Se for três ponto quatro, na última balança teria... Ela não seria mais leve. Isso! Isso não é assunto. Fala de aula. Depois vocês conversam sobre isso. Vamos lá. Tchau. 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 E aí Obrigado. Oi. Oi. A palavra é... Oi. Oi. É impossível determinar a massa exata dessas caixas? Não porque a balança está em desequilíbrio. É impossível determinar a massa com a massa exata. Ele se trobe assim, está passando a massa exata. E aí, eu vou fazer essa massa. Eu vou fazer essa massa. Vamos ver aí. Aperto agora. Aperto agora, na minha mão. Eu vou fazer essa massa exata. Aperto agora. Obrigada. Quem? Ah, não acredito. Olha só, escreva uma inequação para representar cada situação. A linha do retângulo é base vezes altura. Então, base vezes altura. Está dizendo que é maior que 200. Não precisa resolver. É só para escrever. Agora, o perímetro é menor que 45. Perímetro é a soma de todos os lados. Eu tenho 3Ws mais... Mais 2 vezes K menos 1. É menor que 45. Não, segundo grau não tem nada a ver com 2 letras. Pode ser 2 letras. Segundo grau é quando você tem pelo menos uma letra elevada a 2. Mas, na verdade, se você for resolver, vai ser segundo grau mesmo. Na A. Na B já é primeiro grau com 2 hipóteses. Mas aqui não é para resolver na 8. É só para escrever. Tá? Então, vamos lá. Pode? Pode? Vamos lá. Aí atrapalha quem já terminou, né? E o que ele está fazendo, então? Vamos lá. Olha só. Lembra quando eu falei que vocês seriam? Espera aí um minutinho que temos, amigo, copiando aí. Tá bom. Tá bom. Tá bom. O que é esse ventilador aí pra mim, por favor, gente? Agora que eu percebi que tá frio... Não, esse pode deixar. É porque esse aqui tá vindo em mim. Pode, Miguel. Só falta você. Pode. Olha só. Lembra que eu falei que nós teríamos uma noção do que é uma equação de segundo grau? A solução dela com a fórmula de Bhasker e tudo mais somente ano que vem. Mas nós temos equações de segundo grau simples que dá pra gente resolver com o conhecimento que nós temos. Quando essa equação de segundo grau, ela é incompleta na forma de Ax mais C. Vamos verificar aqui. Nós temos a área dessa praça igual a 9. A área dessa praça quadrada seria x ao quadrado igual a 9. Toda vez que o x estiver ao quadrado e você quiser deixá-lo sozinho, essa potência passa para o outro lado na operação inversa. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, eu tenho que x é igual a raiz de 9. Então, cada lado dessa praça tem 9 metros. Só isso, não tem nada de mais, tá? Você vai fazer a letra pra um lado e o número pro outro e achar o valor de x normalmente. Sendo que o x vai estar ao quadrado. E pra você deixá-lo sozinho, essa potência que tá com ele passa para o outro lado, raiz quadrada. Sabendo disso, nós vamos lá pra 138 pra gente fazer as resoluções. Aqui, calma, querido. Vamos por partes. Na letra A eu tenho x ao quadrado igual a 81. Se eu quero deixar o x sozinho, esse A ao quadrado, ele passa pra lá 81. Correto? Então, ó, x é igual a raiz de 81. x é igual a 9. Só isso. Na letra B você passa o 3 pra lá e depois você faz a raiz quadrada do resultado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Sim. A equação do segundo grau, ela vai ter um x, né? Ou qualquer outra letra elevado a 2. Você vai resolver normalmente. Letra pra um lado e número pro outro. A diferença da do primeiro grau, nesse caso, é que no final, pro x ficar sozinho, você tem que fazer a raiz quadrada. Aqui eu tinha uma potência. Pra eu deixar o x sozinho, eu passo essa potência pra cá. A potência, quando ela vem pra cá, ela se torna uma raiz quadrada. Só isso. Aqui, por exemplo, na letra B. x ao quadrado é igual a 147 menos 6. x ao quadrado é igual a 144. x é igual a raiz de 144. x é igual a 12. X de 144, 12. Três minutinhos aí pra gente fazer a ceia de juntos. Quero dizer, O fim do episódio. Tchau, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, não tem necessidade Fica direitinho, abençoado Não gosto Isso aí Ó, x ao quadrado O 2 ele tá dividindo Ele passa pra cá multiplicando 18 Então x ao quadrado é igual a 36 Então x é igual a raiz de 36 Esse vizinho Eu estou utilizando No lugar do símbolo da raiz Que não tem no teclado Quem é a raiz de 36? 36 Qual o número vezes 36? Qual o número vezes ele mesmo Que dá 36? 36 Na letra D Primeiro pra eu deixar o 5 ao quadrado sozinho O 4 tá multiplicando Ele passa pra lá dividindo X ao quadrado é igual a 196 Dividido pra 4 X ao quadrado É igual a quanto? 196 dividido pra 4 Leonardo É falta do que fazer? Estamos aqui no número Com letra D Bota direitinho Miguel Isso aí Obrigada Para com esse negócio de arremessar Daqui a pouco peguem alguém Dá problema 196 dividido pra 4 Estou aguardando a resposta Pessoal de casa 196 dividido pra 4 Vamos lá Ponto que dá Estou aguardando 196 dividido pra 4 Gente 49 49 49 49 Então vamos fazer a raiz de 49 Eu não falei nada Perigo 7 Muito bem Miguel X igual a 7 Para o número 2 Nós vamos fazer a raiz quadrada Desses números Que alguns não tem a raiz quadrada Exata Pode utilizar a calculadora Para resolver Então 5 minutinhos Para fazer o número 2 2 2 Estão dividindo Passa pra cá multiplicando 1x é o 4x Sim Sim Não Legal 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 Mas aí Calma Que isso Que isso Carma Eu não tenho 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 Descidente Obrigada. Vamos lá. Olha, número dois aqui, hein? Aproximando, porque não tem nenhum primeiro vez ele mesmo que dê doze. Aproximando vai ficar 3,4, tá? 20, 4,4. 7, 2,6. Lembra que lá no nosso primeiro bimestre, quando nós estudamos os conjuntos, né? Nós fizemos também raiz exata pela decomposição em fatores primos e raiz quadrada aproximada. Então, 12, 27 não tem raiz quadrada exata, é aproximadamente, tá? E quando eu aproximo, eu sempre peço vocês para aproximar uma fase decimal. Aqui já é uma coisa exata, pode tirar a vírgula e fatorar, fica 3,5. Aqui fica 4,8. E aqui, 2,2. A letra D e F é exata, tá? Ótimo. 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 Vamos lá, um minuto para a gente fazer o 3. Vou lendo. Jorge desenhou um quadrado cuja área é 225. E Marta desenhou um quadrado cuja área é 20. Qual é, em centímetros, a diferença entre o perímetro? Então, olha só. Perímetro do quadrado, 1. O número vezes ele mesmo, que dá 225, 15. Então, é 15 vezes 4. E calcula aqui para mim o perímetro do quadrado 2. A raiz de 420, então é 20 vezes 4. No final, ele quer a diferença, a subtração, né? Vamos fazer apenas o 3 para finalizar. Vamos fazer apenas o 3 para finalizar. Vamos fazer apenas o 3 para finalizar. Vamos lá. 15 vezes 4 dá conta. 60. 20 vezes 4, 80. Vamos lá. Vou colocar aqui de vermelho. A diferença é menos 80, menos 60, igual a 20 centímetros. Vamos lá, senta aí, por favor. Terminando de copiar para a gente finalizar. Isaac, depois você fala sobre esse assunto aleatório. Não é nada. Eu também vou embora daqui a pouco. Gente, olha só. Então, é o seguinte. Se quiser, a gente finaliza essa atividade. E a gente faz mais uma revisão no caderno, tá bom? Beijinhos. Bom final de semana até segunda. Quem está copiando? Tem dois minutinhos aí para finalizar. Quem já copiou pode guardar o material aqui na sala. virtual, pode se retirar. Pessoal presencial, aguardo sinal. Beijinhos. Beijinhos. Eu acho que... Eu acho que... E você... Maria... E aí... 姐, eu acho que... Laura... Deixa eu... Ei... Tchau. Tchau, tchau.